Alô, alô! Quem está em destaque esta semana é Tiago Lacerda, capricorniano, né? Que vai interpretar o vilão Marcos na novela Alto Astral, a nova produção da Globo para a faixa das sete da noite. O galã nasceu no dia 19 de janeiro, último decanato de Capricórnio, mas tem muitas características do seu signo solar. É focado na carreira, responsável, batalhador, esbanja disciplina, maturidade e perseverança. E como bom capricorniano, né? Ele avalia cada situação e sabe o momento certo de agir. O ator descobriu a receita do sucesso com talento, inteligência e dedicação incansável ao trabalho, que aliás é qualidade de Capricórnio, né? São qualidades também reveladas por Vênus e Mercúrio, que também agem em Capricórnio e fazem a estrela de Tiago Lacerda brilhar cada dia mais. Valeu? Um abraço, boa sorte para você e para saber mais é só acessar jombidu.com.br.